Paz do Senhor para a igreja, meus irmãos, estamos gratos ao Senhor por mais uma noite que Ele nos dá estar aqui na sua casa, louvando e bendizendo o seu santo nome. Lamentações de Jeremias capítulo 5, versículos 21 e 22. Digam comigo, converte-nos Senhor a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias, como Dantes, porque nos rejeitaria totalmente, porque te enfurecerias contra nós, porque te enfurecerias contra nós, em tão grande maneira, restaura-nos para ti, Senhor, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Como os de antigamente. Quem vai dizer amém? Amém. Glória a Deus, que o Senhor possa renovar cada dia a sua igreja nesta marcha para o céu. Vamos. Mensagem desta noite, nós vamos dar sequência sobre renovação. Hoje já estamos há algum tempo falando de renovação, renovação, renovados como águia, renovação da mente, hoje demos o tema sobreviventes, através da restauração e da renovação. Só seremos sobreviventes nesses últimos dias se permitirmos uma restauração e uma renovação em nosso interior. Senhor, nós precisamos, de verdade, desta restauração de que nos falou o profeta Jeremias nas suas lamentações. O livro de Lamentações termina numa oração e esta oração expressa a esperança do povo na misericórdia de Deus. Esta oração expressa que o povo compreende que Deus é quem faz esta obra de renovação, de restauração e de conversão nas nossas vidas. Esta oração vai nos ensinar a invocar a Deus no meio das piores situações. Glória a Deus, mesmo quando estamos sob o castigo da mão divina. Mas, Jeremias nos ensina que, mesmo assim, devemos clamar ao Senhor. Devemos buscar a ajuda de Deus, pois Deus sempre está pronto a nos ajudar. Glória a Deus. Na Indyvi, que é a nova versão internacional, diz, restaura-nos, Senhor. Diga comigo, restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para Ti. Devolve-nos, devolve-nos, a alegria que tínhamos antes. Veja que o profeta está depositando em Deus a confiança. O profeta está pedindo a Deus que Deus faça isso no seu povo. Aleluia. Restaura-nos. Então, a restauração vem do Senhor. E quando a restauração vem do Senhor, ele faz a obra completa. Ele faz a obra que nós não sabemos fazer. Glória a Deus. Mas é preciso entender e se entregar nas mãos dele para que ele faça esta obra gloriosa em nós. Helicote, um grande homem de Deus, ele usa uma versão que diz, Vire-nos, ó Senhor, e nos converteremos. Pois, na verdade, a palavra restaurar, ou renovar, ou converter, tem essa ideia de virar. E o que o profeta Jeremias está dizendo é exatamente isso. Senhor, dê uma virada em nós, porque se converter, você ia em uma direção e dá meia volta e toma outra direção. Mas o profeta está dizendo, vire-nos, Senhor. É como se ele dissesse, olha, nós estamos numa situação de tamanha crise que não temos condição de se virar. Mas, vire-nos, nos dê uma virada. Nos converta a Ti. Nos restaure a Ti. Glória a Deus. Amados, isso é coisa maravilhosa. A resposta ao problema foi encontrada exatamente aqui. Submissão do homem a Deus e oração. Submissão do homem a Deus e oração. Oração. Aqui está a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Diga para alguém ouvir aí. Diga. Aí está a resposta do seu problema. Submissão a Deus e oração. Submissão a Deus e oração. Vire-nos, Senhor. E nós nos viraremos. Nós nos converteremos. Nós nos restauraremos. Glória a Deus. Nós não podemos se transformar. Glória a Deus. Nenhum de nós temos esse poder de se transformar. Mas o Senhor tem. O Senhor pode. O Senhor faz. Aleluia. Nós não podemos restabelecer essa antiga relação filial com Deus. Só Ele pode fazer. Mas é preciso que nós entendamos isto e passemos a depender mais dEle. Glória a Deus. E essa dependência que vai fazer exatamente Deus agir ao meu, ao seu, ao nosso favor. O profeta poderia pedir a Deus para o virar e ele sentiu que a oração não seria feita em vão. Isso foi algo de Deus na vida do profeta. Vire-nos, Senhor. Vire-nos. Nos dê uma virada. Glória a Deus. Converte-nos a Ti. Restaura-nos, Senhor. É como se a situação vinha tão difícil. Você lê Lamentações de Jeremias. Você vai ver que as virgens estavam sendo desvirginadas. As mulheres levadas para o cativeiro. Os homens em tremendo sofrimento. Abandono. Glória a Deus. Martírio. A cidade devastada. O templo destruído. Jerusalém havia perdido o seu lugar. Já não se tinha onde adorar. Já não se tinha onde morar. As casas destruídas. O muro ofendido. As portas queimadas. Aí no meio de toda essa situação. Aí Jeremias diz, Senhor. Vire-nos. Converte-nos a Ti. Restaura-nos. Aleluia. E nós nos converteremos. E a alegria voltará para nós. Aleluia. João Calvino, ele disse que o profeta mostra, desse versículo, o remédio. O remédio está na mão de Deus. Sempre que ele tem prazer em socorrer seu povo. Sempre que seu povo dê motivo pra ele se agradar, o remédio está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Eu não vou deixar essa noite toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Mas aos pouquinhos eu vou fazendo você entender que quando ele quer fazer, ele faz. O que eu quero deixar claro é que essa noite é que Deus não depende nem de mim, nem de você. Pra Deus alegrar um culto, não precisa o pastor plantar bananeira. Glória a Deus. Quem faz a obra é ele. Porque quando o homem faz, faz por a metade. Mas ele faz a obra completa. Ele faz e faz bem feito. Aleluia. É isto aí que João Calvino está dizendo. O profeta está aqui exaltando o poder de Deus. Aleluia. Como se ele fosse, olha, Deus não está sem poder, não. Deus continua com o mesmo poder. É só que eu e você se coloque à disposição dele. Se coloque na dependência dele. E aí ele vai dar aquela volta. Aleluia. Aquela virada, aquele renovo. Que nós tanto cantamos, que nós tanto precisamos. Que está um motivo suficiente para a confiança. Glória a Deus. Motivo suficiente para a confiança. Deus tem poder de fazer. Vou repetir. Deus tem o poder de fazer. Não perca a confiança no seu Deus. Está difícil? Está. A economia está falida? Está. A saúde está problemática? Está. Glória a Deus. Tem gente fria? Tem. Glória a Deus. Mas a solução ainda está nas mãos de Deus. A confiança nossa está em Deus. Glória a Deus. Eu não posso dar lugar ao desespero. Porque o desespero nos enfraquece. Ficar desesperado é perder a esperança em Deus. E haja o que houver. O povo de Deus não pode perder a esperança. É isso que Jeremias está deixando claro para nós aqui. Em nenhuma situação da vida nós podemos nem devemos perder a esperança. Não, de modo nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. É só se colocar nas mãos de Deus, invocar a Deus e a vitória chegará. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que tudo está acabado. Porque ficamos olhando para nós mesmo. Às vezes ficamos olhando para alguém. Glória a Deus. Tire o seu olhar de alguém. Tire o seu olhar para dentro de você mesmo. Olhe para cima. Você vai ver que Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes confinamos o poder de Deus. Confinamos o poder de Deus. Como que a gente coloca o poder de Deus assim dentro de uma garrafa. Limitamos o poder de Deus. Aleluia. Através da incredulidade, da falta de fé. Da falta de uma vida devocional, como deveríamos ter. Aí confinamos o poder de Deus. Repelimos o poder de Deus. Mas nesta noite eu vim para lhe convidar para você exercer a sua fé. E voltar a confiar inteiramente em Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Não feche a porta para Deus. Não extenue o poder de Deus. Não pense que os seus problemas não têm solução. Deus tem solução para todo problema. Diga bem alto para Deus. Nada. 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 Nada é impossível. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Bendita é o Senhor. Esse é o argumento, não é? Glória a Deus. Mais forte que nós podemos ter à luz da Bíblia. Converta-nos, oh Jeová. E seremos renovados. Isto é, se tu, Jeová, se agrada de nós e nos ajudar, a renovação por certo virá. Se tu, Jeová, se agradar de nós e nos ajudar, porque aí entra a parte do homem, não é? Porque se a gente ficar dizendo só converte no Senhor e sem fazer nada, também nada vai acontecer. Mas faça alguma coisa para Deus se agradar de você. Faça a sua parte para Deus tomar prazer em você. Aí se Deus se agradar de você, ele vai olhar para você, vai lhe amar e quando ele ama, aí ele toma a frente, ele age, ele se levanta. Ou glória seja dada, o nome do Senhor, há uma reviravolta, não é? Deus faz aquela guinada na vida da gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Através do seu Espírito Santo, ele renova a face da terra. Glória a Deus. Salmo 104, verso 29, diz que Deus faz este renovo, esta restauração através do Espírito. Leiamos, escondes o teu rosto, digam, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio porco. Salmicha está dizendo aí que a nossa vida está nas mãos de Deus. Escondes o teu rosto. Quando Deus esconde o rosto, você já começa a morrer. Quando Deus esconde o rosto de nós, nós entramos em parafusos. Glória a Deus. Ficamos perturbados. Glória a Deus. Aí, o salmicha diz, olha, se lhes tiras a respiração, se lhes tiras a respiração, o que é que acontece? O que é que acontece? Estão lendo não no monitor? Se lhes tiras a respiração, morrem. Então, por que você está vivo aqui? Hã? Porque está? Você já agradeceu hoje a Deus por esse oxigênio que Ele lhe dá? Se você parar de respirar, morre. Qual é o maior problema na Covid? as pessoas te deixam de respirar. Aí tem que ir lá para a máquina. Respiração artificial. E nós, 24 horas, temos esse oxigênio maravilhoso. enche o seu pulmão assim e dê um glória a Deus bem gostoso. Porque só estamos vivos porque respiramos. Se Ele esconder o rosto, você vai ficar perturbado. Se Ele tirar o oxigênio, a respiração, você morre. Agora, veja o verso 30, o que é que vai dizer? Envias o teu Espírito, com letra maiúscula, o teu Espírito Santo, e são criados. E assim, o que é que acontece? Renovas a face da Terra. Você podia não estar aqui essa noite. Você podia ter morrido com milhares e milhares que morreram. Mas Deus preservou a sua respiração. Não, você não deu glória a Deus porque eu acho que já foi. Quem está respirando deu um glória a Deus bem forte aí. Mas isso é vida física. E vive espiritual. Aí o salmista diz, envias o teu Espírito Santo e são criados. E todas as coisas mudam. Diz em outra versão. Todas as coisas mudam. Envias o teu Espírito e renova a face da Terra. Aleluia. Isso quer dizer que se Deus se agradar de nós, Ele envia o Espírito Santo e vai renovar a Terra. Oh glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uns profetas que quando vão profetizar dizem, oh terra. Não é? Aleluia. Oh terra. Dá lugar a terra. Aleluia. Diga aí para quem está perto de você. Dá lugar a terra. E Deus vai enviar o seu Espírito. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Dá lugar a terra que Deus vai enviar o Espírito e tu vai sair daqui renovado esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus renova a terra. Aleluia. Restaura através do seu Espírito Santo. Aleluia. fisicamente, materialmente, economicamente, os judeus estavam destruídos. Mas o profeta estava dizendo aqui se Deus se agradar ele vai restaurar. Aleluia. E ele vai renovar os nossos dias como antigamente. É a restauração do estado interior do crente. É através do Espírito. Aleluia. O Espírito se apropria da palavra muitas vezes. Aleluia. Mas é ele quem faz esta obra de restauração. Se dependesse de mim eu renovava os crentes todos. Todo crente ia sair daqui hoje renovado. Mas quem faz isto é o Espírito Santo. Aleluia. Restaure-nos ó Jeová a ti mesmo para que sejamos restaurados. Renove nossos dias como antigamente. Irmãos, deixa eu ser bem bem forte esta noite. Bem taxativo. Nesses últimos dias nós estamos vivendo dias tão trabalhosos. Dias tão difíceis. Paulo disse que os últimos dias seriam dias trabalhosos. E tem uma versão que diz dias penosos. Dias de sofrimento mesmo. E para sobreviver, para ser um sobrevivente, nós precisamos constantemente dar lugar ao Espírito de Deus para nos fazer esta obra de restauração. Esta obra de renovação. Você deve orar sempre quando acordar, quando deitar, durante o dia, onde tiver. Sempre lembre de fazer esta oração. restaura-me a ti, Senhor. Renova-me, Senhor, através do teu Espírito Santo. E onde você estiver, o Espírito Santo vai estar agindo na sua vida. Glória a Deus. Nenhuma das gerações anteriores deparou-se com tempos tão sombrios como os nossos. Olha que eu estou na igreja desde criança, desde quando nasci, já foi no fundo de uma igreja. Mas nunca vi tempos tão difíceis como que nós estamos vivendo. E tem gente que é como o sapo. O sapo, às vezes, nasce dentro de um buraco e ele fica naquele buraco até morrer. Não tem ideia do mundo. Glória a Deus que Deus me fez sair do buraco. E eu tenho uma visão hoje de mundo e eu procuro ver como é que está o mundo e digo para vocês essa noite, não é o problema só do buraco, não. Não é um problema local, não. Não se sinta como o pior do mundo, não. O problema é mundial. Os dias são trabalhosos no mundo inteiro. Toda parte da terra que você for, dias são trabalhosos. Mas o Deus que está lá, está aqui, está em todo lugar. Deus ainda manda na terra. Deus ainda é soberano. Eu estou dizendo que Deus ainda é soberano. Deus ainda controla todas as coisas. A direção ainda está na mão dele. então se ele se agradar de nós, ele vai nos restaurar. Aleluia. Vai nos virar para ele mesmo e vai renovar os nossos dias como os de antigamente. Glória a Deus. É por isso o clamor de Jeremias. O cansaço, o desgaste, a rotina, o secularismo. O que é isso, pastor? Essa ideia de mundo querendo invadir de todo jeito a igreja, nossas vidas, nossos corações. Isso vai desgastando, vai gerando uma necessidade de renovo, de restauração, esquecimento, desvio do comportamento, da doutrina. Meu Deus, o egoísmo. Nunca houve um tempo de tanta gente egoísta como nos dias atuais. Pessoas que só enxergam a um palmo do nariz e nada mais. descrença, incredulidade. Nunca houve um tempo de tanta gente incrédula e cada dia a incredulidade aumenta mais e mais. Esfriamento do amor. Esfriamento do amor, amor um ao outro, amor ao próximo, amor a si mesmo, amor à igreja, amor à palavra, amor a Deus. Nunca houve um tempo de tanto esfriamento, mas Jesus disse por si multiplicar a iniquidade. Foi o que ele disse? E tem uma versão que diz o amor de quase todos. Falta de entusiasmo, desobediência. Estão deixando a brasa da igreja quase apagada. Isso tudo que eu falei está deixando a brasa, a brasa da igreja, aquele fogo da igreja. Está ficando quase apagada. Aleluia! Aleluia! Tem culto que começa e termina e tem crente que passa duas horas na igreja e não consegue dar um glória a Deus. Só para conferir aí, vê se esse crente que está do teu lado já deu um glória a Deus hoje. mas Jesus vai renovar, Jesus vai renovar, Jesus vai renovar, quem crê que Jesus vai renovar, levanta a mão e já estamos no glória. Para sobreviver precisamos dessa renovação. Será que nós estamos sendo uma igreja renovada, restaurada, irmão? Ou estamos indo com o mundo? Ou estamos permitindo que a doença do mundo entre em nosso meio? Porque o mundo está doente. eu vou usar uma expressão mais forte, esse mundo está na UTI. Prestes a morrer, a se acabar, mas a igreja está prestes a subir do arrebatamento. Mas para subir naquele dia temos que estar renovados e restaurados. Será que nós estamos restaurados? Eu vi uma pesquisa e eu anotei aqui alguns números de cada 10 mil crentes hoje apenas um está se tornando obreiro na Seara. Quando a igreja começou cada crente era um obreiro. Cada crente era um ganhador de almas. Hoje a realidade é essa e a gente não pode esconder o sol com a peneira não, irmão. Temos que falar a verdade. De cada 10 mil crentes um está se tornando obreiro. na década de 60 na década de 70 cada crente por ano ganhava 18 almas. Eu vou pedir que você pergunte ao seu irmão mas não responda não para não mentir. Eu não quero que você minta mas pergunte ao seu irmão quantas almas você ganhou ano passado? Pergunte aí quantas almas você ganhou ano passado? não responda não só diga glória a Jesus é sério mano na década de 60 e 70 cada crente cada crente ganhava no mínimo 18 almas aqui nessa pesquisa diz que agora 180 crente um pelo outro estão ganhando uma alma de dois em dois anos é por isso que eu estou dizendo que a brasa da igreja se a gente não tiver cuidado ela está quase se apagando aleluia na década passada um crente um pelo outro escute isso Israel vai ter que chorar hoje na década passada um crente pelo outro orava duas horas de relógio por dia na década atual um crente pelo outro está orando apenas um minuto aleluia aleluia pergunte ao seu irmão mas não responda para não mentir pergunte aí quanto tempo você passa de oração por dia agora só para você mexer pergunte quanto tempo você passa no zap quanto tempo na internet quanto tempo na televisão quanto tempo falando da vida alheia hoje o negócio aqui vai pegar fogo é uma verdade ou não é receba a terra receba a terra andré morreu um grande homem de deus ele disse dê tempo para deus que ele vai se revelar para você diga isso bem alto para alguém ouvir diga dê tempo para deus que ele vai renovar você essa brasinha que está quase apagada hoje vai sair daqui pegando fogo dê tempo para deus dê tempo para deus restaura no senhor há três estágios na vida do crente acho interessante tem crente que vem para um culto de doutrina um culto de ensino da palavra ele não abre a bíblia ele não pega um lápis não anota um versículo para mim esse culto está perdido porque quando ele sair aí fora ele não lembra de nada o culto passou e ele perdeu a bênção três estágios da vida do crente diga conversão renovação e glorificação conversão conversão é a passagem da incredulidade para a fé é o primeiro estágio que o crente precisa passar se converter glória a Deus é passar da incredulidade para a fé se você ainda está na incredulidade é porque não se converteu ainda glória a Deus glória a Deus glória a Deus conversão é a passagem da apatia para o entusiasmo lembra quando você se converteu como você era entusiasmado cantava com aquela alegria os guerreiros se preparam para e você era o entusiasmo seis e meia já estava na igreja na igreja orando agora fica em casa assistindo a novela gata comeu chega na igreja oito horas e nove horas já está olhando para o relógio com a cara a fé mostrando o relógio para o pastor conversão é a passagem da apatia para o entusiasmo crente convertido ele não é apático ele não é um crente amarelo glória a Deus ele é um crente entusiasmado vamos ensaiar vamos ensaiar vamos evangelizar vamos evangelizar vamos cantar vamos cantar vamos contribuir vamos contribuir vamos sair a guerra vamos sair a guerra é um crente convertido é um crente entusiasmado conversão é a passagem da confusão para a convicção se encontrar um crente por aí cheio de confusão é porque ainda não se converteu crente convertido ele é convicto da sua fé ele é convicto da sua salvação quem tem certeza que dá salvação irmãos? conversão é a passagem da culpa para o perdão quando o crente se converte ele passa da culpa para o perdão ele se sente perdoado por Jesus quem se sente aqui perdoado por Jesus? conversão é a passagem do pecado para a santificação você se converteu Jesus perdoou seus pecados você foi lavado do sangue de Jesus agora está de vestes brancas esperando só o toque da última trombeta mas aí vem o segundo estágio qual é o segundo estágio? meu Deus ninguém aprendeu renovação diga conversão renovação e glorificação agora vem a renovação é a passagem de uma pequena fé para uma grande fé quando você é renovado aquela fé que estava pequena fica grande fé Jesus disse ó mulher grande é a tua fé aleluia renovação é a passagem da secura da alma para um transbordamento do espírito quando você se renova aquela alma que estava seca aleluia aquele lábio seco glória a Deus aquela boca seca aleluia tem crente ele passa tanto tempo sem receber uma renovação que o céu da boca dele cria telha de aranha ele não dá glória a Deus e arriscado ele dá um glória a Deus perto de você aí e sai poeira dá um glória a Deus aí dá um glória a Deus aí ó parece renovação glória a Jesus é a passagem da entrega parcial para uma entrega total quando a renovação vem aquela entrega parcial que você só deu só deu para Jesus uma parte da sua vida aí quando você se renova entrega a vida toda Senhor eu sou todo teu aleluia renovação é a passagem da rotina para uma novidade de vida quando o crente está sem viver renovação a vida dele é uma rotina aquela mesmice nada novo nada acontece nada de alegria nada de gozo aleluia mas quando a renovação vem ou aí transborda de alegria ele passa a viver em novidade de vida aí vem a glorificação a glorificação é a passagem do conhecimento parcial ao pleno você passa a conhecer melhor o Senhor um crente que se converteu que vive uma vida renovada ele entra numa vida glorificada aí o conhecimento de Deus não é um conhecimento distante não ele conhece a Deus de perto ele tem intimidade com o Senhor Ele não ora mais Padre nosso que está no céu Ele diz assim Papai Ah Papai meu Paizinho Ele sente comunhão com o Pai Celestial quem sente esta comunhão com o Pai Celestial Ele passa do transitório para o definitivo da esperança para as bênçãos aleluia eu disse aos irmãos aqui a semana passada que o dicionário brasileiro da língua portuguesa Micael ele define renovar entre outros atributos ele define assim tornar-se novamente como se fosse novo diga tornar-se novamente novamente como se fosse como se fosse novo novo é renovo isso aí é você tornar-se novamente como se fosse novo quem que é renovo quem que é renovo tornar-se novamente como se fosse novo modificar-se para melhor substituir algo por uma coisa nova aleluia você sabe que há vários fatores que ocasionam o envelhecimento a decadência espiritual por isso nós precisamos de restauração e de renovação semana eu estava ouvindo uma médica falar e ela disse assim disse as pessoas envelhecem mais rápido porque não tomam por dia pelo menos três litros de água quem toma aqui três litros de água por dia por isso vocês estão ficando velhos tome mais água água faz bem ao seu físico a água lhe renova nossas células precisam de água ô pastor por que o senhor está dizendo isso porque essa noite aqui eu estou dando água a vocês mas é a água da palavra essa palavra renova esta palavra é vida esta palavra é poder quem tem a palavra levante a bíblia assim bem alto levante a bíblia quem está com ela e diga esta palavra é viva esta palavra é poderosa é água é pão é alimento é renovação rotina acaba com a vida espiritual do crente aleluia imaturidade frieza descaso com as coisas de Deus estagnação glória a Deus nesta situação se não houver uma reversão imediata uma restauração imediata uma conversão imediata você passar a viver aquela vida de rotina de mesmice sem permitir Deus lhe virar Deus dá aquela virada você vai envelhecendo você vai enfraquecendo aleluia é por isso que o conjunto cantou essa noite o que eu quero é é renova aleluia renova é vida renova é fervor espiritual levítico 6 13 o fogo arderá de festa em festa sobre o altar amém não leiam lá no monitor 1, 2, 3 o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará mas para uma igreja dessa está fraca eu quero ouvir mais forte 1, 2, 3 o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará não pode se apagar isso é renovo e para o fogo arder continuamente tem que ter o que? renova renovação porque se não tiver renovação o fogo se apaga porque o fogo vai queimando a lenha queimando a lenha se não repor a lenha o que é que acontece o fogo mas a ordem é o fogo arderá continuamente sobre o altar e não então põe a lenha no fogo diga aí para alguém ouvir diga põe a lenha no fogo diga não pode faltar lenha no teu altar e o que é essa lenha pastor? é oração tendo oração tem lenha tendo lenha tem fogo tendo fogo o fogo não apaga não vai se apagar não, não o crente remova as cinzas mas deixa o e não vai não, não se o fogo se apaga o crente remova e põe a lenha mas deixa o fogo de Deus queimar Jó 14,7 diz porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheio das águas brotará vou dizer de novo brotará e dará ramos como planta tem renovo tem renovo tem renovo na casa tem renovo na casa tem renovo na casa pastor porque que tem renovo na casa porque ainda tem água aqui tem água aleluia aqui tem água se você está junto das águas tem renovo tem renovo pode olhar para a cara desses crentes que gostam de culto e doutrina que eles são crentes renovados aleluia glória a Deus porque estão sempre junto da da água aleluia aleluia a esperança está perdido não ainda a esperança diga aí para quem está perto de você diga ainda a esperança mesmo que a árvore for cortada mas ela se renovará diga vai se renovar diga teu marido vai se renovar irmã tua esposa vai se renovar diga aí vai se renovar teus filhos vão se renovar diga a igreja vai se renovar diga vai passar essa covid miserável e a igreja ainda vai se renovar só não saia de perto do cheiro das águas salmo 92 10 o salmista diz assim porém tu exaltarás o meu poder como boi selvagem diga comigo mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio como do unicórnio serei ungido com óleo fresco sabe o que é isso aí renovação óleo fresco óleo fresco glória a Deus óleo fresco Deus tem sempre óleo fresco para ungir a minha vida a sua vida ele exalta ele aumenta a força do crente como aumenta aleluia o poder a força do boi selvagem o unicórnio é boi selvagem Deus renova a força do boi aleluia glória a Deus glória a Deus às vezes eu fico olhando aquele negócio lá daquele documentário aqueles bois viajam 12 15 quilômetros por dia glória a Deus e de repente ainda correm ainda conseguem chegar e a Bíblia diz que é Deus que renova as forças do boi do boi selvagem aleluia aí o Espírito Santo colocou na boca do salmista e disse olha e você também você vai ser ungido você vai ser renovado com óleo fresco óleo da renovação quem quer receber este óleo esta noite óleo do renovo aleluia Tito 3 e 5 vamos para Tito 3 e 5 não pelas obras de justiça que houvéssemos fez eu quero que você descanse nisso não é por suas obras não é por seu merecimento mas é segundo a sua segundo a sua misericórdia aí ele nos salvou diga ele nos salvou nos salvou pela lavagem pela lavagem da regeneração da regeneração e da renovação da renovação do Espírito Santo diga para quem está o celular diga você vai chegar no céu salvo sabe por quê? por causa da lavagem da regeneração onde é a lavagem da regeneração pastor? é que é pela palavra pela palavra toda sexta-feira eu estou dando banho em vocês aqui pela palavra lavando e a palavra faz a regeneração e o Espírito Santo faz a renovação é por isso que nós vamos chegar no céu renovar é tornar novo é começar é fazer é haver é retornar aí o salmista salmo 51 10 ele diz cria em mim ó Deus o quê? coração puro coração puro e renova em mim o quê? um espírito reto isso é renovação interior crente precisa desta renovação cria em mim quando você orar diga cria em mim ó Deus vamos orar agora todos juntos um, dois, três cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto você passa o dia inteiro ouvindo notícias manchetes jornais internet da vida aí seu coração vai ficando sujo seu coração vai ficando mal seu coração vai ficando endurecido é tanta maldade é tanta coisa ruim glória a Deus mas você chegou na presença de Deus eu estou dizendo que você chegou na presença de Deus aí você pode dizer para ele cria em mim ó Deus que ele tem poder de criar ele tem poder de criar e ele cria do nada do nada aleluia no princípio ele criou pelo poder da palavra disse o escritor aos hebreus pela fé os mundos pela palavra foram criados ele só dizia exista haja apareça apareceu a terra apareceu os mares apareceu os peixes apareceu as mirilhas de estrela ele só dizia haja apareça ele foi criando criando pelo poder da palavra por isso que eu acredito no poder desta palavra porque esta palavra não é de pastor essa palavra é de Deus e quando eu prego esta palavra eu creio que Deus está criando o que não existe cria em mim ó Deus um coração puro e renova renova em mim um espírito reto oh glória a Deus oh glória a Deus quem está com vontade de dar glória a Deus enche a boca e dê aquele glória bem gostoso e a gente começa a falar a palavra e vai vir daquela glória de dentro pra fora assim não segure não abra a boca e dê glória a Deus eu estou vendo que tem crente que está com vontade de dar glória mas está segurando segure não abra a boca e dê glória abra a boca e dê esse glória que você está com vontade de dar abra a boca e diga glória colossenses 310 e vos vestiste do novo vos vestiste do novo ser crente é isso aí você se vestiu do novo aleluia você tinha uma roupa velha mas Jesus arrancou aquela roupa velha você agora está vestido do novo que se renova se renova se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que ele criou deixa eu fazer aqui uma comparação você chegou aqui com uma roupa velha glória a Deus descalço glória a Deus sujo aí Jesus te deu um banho no teu sangue Jesus lhe lavou com o seu sangue aí você começou a passar pela palavra e a palavra foi lavando foi lavando Jesus disse vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado glória a Deus e você vai se ver vestindo do novo vestindo do novo esse novo que se renova esse novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou e agora quando eu olho para você eu não vejo mais aquele ou aquela com aquela roupa velha eu estou vendo você a imagem sabe o que é a imagem é algo parecido não é igual mas é parecido leva ao outro ser a imagem olha para essa pessoa que está do seu lado e veja se ela não parece com Jesus veja se ela não parece com apóstolo olha esses obreiros que isso não parece um bocado de apóstolo uns parece com Pedro outros parece com João outros parece com Mateus outros parece pau você não dá glória a Deus porque ele não quer mas merece dar glória a Deus renovar restaurar espiritualmente é retornar as experiências espirituais do passado retornar as experiências no início da fé aleluia potificado na fé você era tão forte na fé luta tribulação você passava por cima de tudo renovar isso aí é voltar as experiências da fé você não queria desistir por nada nada faria você voltar atrás nada faria você parar então renovar é voltar as experiências do início da fé a certeza da vida eterna restaurar é voltar a viver aqueles dias que você viveu quando Jesus lhe batizou com o Espírito Santo renovar é isso aí você voltar a viver aqueles dias que não precisava ninguém mandar você fala a língua você falava porque sentia de falar o Espírito Santo lhe movia a falar todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem eu estou ouvindo alguém falando línguas estranhas isso alegra a minha alma é alguém voltando é alguém sendo renovado voltando as experiências da fé você vai sair daqui renovado renovado se você falar línguas aqui essa noite você vai voltar para casa renovado como se fosse novo aleluia você não dá glória a Deus dê glória a Deus mais uma vez esta noite aí voltam os dons voltam o sobrenatural voltam os milagres volta a comunhão volta a vida vitoriosa é quando o crente perde esse renovo ele passa a viver uma vida de derrota mas esta noite Deus te trouxe aqui para te levar a uma vida de vitória quem quer viver esta vida de vitória oh pai amoroso ele tem prazer aleluia que você viva esta vida vitoriosa voando como águia não sabes não ouviste que o eterno Deus ele não se cansa nem fica exausto não sabe não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos confins da terra nem se cansa você está pensando que Deus é um velhinho cansado tem gente que na mente dele Deus é um velhinho cansado assim um velhinho encarcadinho assim não ele não se cansa nem se fatiga não há esquadrinhação do seu entendimento não tem quem consiga entender quem explica Deus quem explica Deus quem pode explicar Deus irmão ele dá vigor alcançado multiplica as forças eu não estou dizendo que ele vai somar não eu estou dizendo que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam jovens se fatigam também jovens caem também diga o Ruiu mas leia a foto eu gosto desse mais diga mais o que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão quem aqui espera no Senhor quem está esperando no Senhor não deixa a mão levantada quem está esperando no Senhor renovarão 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 coloque essa mão aí no ombro de quem está na sua frente aí e diga para ela renovarão as suas forças renovarão renovarão e subirão e subirão e subirão e subirão com asas como águias a no ombro de quem está é a a a a a a a a Aleluia, 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 quem está sentindo de dar glória a Deus, de glória a Deus, eu estou entendendo que o Espírito Santo já começou a fazer o renovo, dá para as irmãs cantar aquele hino, eu quero é renovo, cante, eu estou entendendo que o Espírito Santo já começou a fazer o renovo, cante, renovo, 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 eu vou pedir que os obreiros fiquem de pé comigo aqui, estenda a mão assim comigo assim para a igreja, estenda a mão comigo para a igreja e vamos dizer só assim, renovo, 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 fique só orando, renovo, renovo, o que eu quero é renovo, o que eu quero é renovo.